O Dr. Erickson Rezende, que tem informações, atenção Maringá, atenção toda a região, o Erickson tem informações sobre o aeroporto de Maringá. Erickson, como está o movimento por aí? Algum voo cancelado hoje? Então, Índio, estamos de volta aqui do aeroporto de Maringá, trazendo essas informações. O aeroporto estava fechado para pousos e decolagens desde seis e pouco da manhã até agorinha, tanto que acabaram de chegar três voos. Vocês podem ver aí a movimentação, os passageiros desembarcando, movimentação de parentes recebendo as pessoas, os taxistas também levando as pessoas para o destino, porque o aeroporto estava fechado desde as seis horas da manhã e abriu agora há pouquinho. Chegou um voo de Congonha, São Paulo, e outros dois também acabaram de pousar, de Curitiba e de Campinas. Esses voos estavam atrasados, estavam aguardando então a abertura, a autorização para pouso em Maringá. E daqui a pouquinho sai um voo também para Congonha, São Paulo, que deveria ter decolado às 9h20 da manhã. Ontem à noite aconteceu a mesma coisa. O aeroporto fechou por volta das 5h da tarde, ficou boa parte da noite fechado, só abriu para pousos bem tarde da noite, já de madrugada, e os voos decolaram da Gol também de madrugada. Logo após isso, às 6h da manhã, fechou novamente, como eu já disse. E a previsão é de mais chuva, viu? Tanto que a máxima hoje aqui em Maringá não passa dos 23 graus. Amanhã varia entre 24 e 14 graus, com sol aí, um pouquinho, mas muitas nuvens e ainda possibilidade de chuva. O sol só volta a brilhar mesmo na terça-feira, de acordo com a previsão dos meteorologistas. Ontem despencou tanta água que choveu bem acima da média histórica para o mês de agosto. Foram 123 milímetros. Isso significa, índio, que caíram 123 litros d'água por metro quadrado. E essa chuva causou alguns estragos aqui em Maringá. Tanto que nós conversamos com o diretor da Defesa Civil aqui de Maringá, que traz aí algumas recomendações durante esses períodos de chuva, principalmente no caso de quedas de árvores.